Música São 50 anos de história e nós fazemos parte disso. Universidade de Guarulhos, parabéns! Eu me orgulho muito de estar na sua história e fazer parte dela. É um prazer fazer parte como aluno desta grande universidade. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa história de 50 anos, formando profissionais nas mais diversas áreas. A Universidade de Guarulhos dissemina a arma mais importante, que é o conhecimento. Parabéns à Universidade de Guarulhos, eu tenho o grande privilégio de fazer parte e ser mais um dos colaboradores desta grande instituição do ensino. Obrigado, Universidade de Guarulhos. Me sinto gratificado, pois vejo que muitos, inclusive na minha própria comunidade, voltaram a estudar. E isso se deve muito à cooperação, à oportunidade que a ONG concedeu a mim e concede a todos que a procuram. Parabéns, ONG, pelos seus 50 anos! Muito obrigado, parabenizo pelos seus 50 anos, parabéns! Vocês não só formam profissionais, mas sim realizam sonhos. Legenda Adriana Zanotto